Bom dia, bom dia a todos que nos acompanham nesta entrevista que nós fazemos todas as segundas-feiras para fazer uma atualização do que ocorreu na semana que passou e do que vai ocorrer nesta semana que começa hoje para nós aqui dia 20 de julho. Inicialmente quero dizer que decidi flexibilizar novamente a abertura de nossas áreas comerciais e de serviços em Feira de Santana, mantendo abertas todas as áreas que dizem respeito à indústria, como aliás temos feito desde o início desta epidemia. Das razões que me levaram a flexibilizar mais uma vez atividades econômicas em Feira de Santana, porque não são apenas atividades de comércio, mas são várias, é que nós, na última maneira, na último dia que nós decidimos pela restrição de funcionamento, Feira de Santana tinha 10 leitos de UTI e 50 leitos clínicos no nosso hospital de campanha e 10 leitos de UTI no hospital Clérison Andrade. Logo após isso, nós ampliamos de 10 para 18 leitos de UTI, um aumento de 80% da nossa capacidade de internamento de pacientes graves e mantivemos os 50 leitos clínicos abertos e em funcionamento no nosso hospital de campanha. Hoje, hoje, no hospital de campanha da Prefeitura de Feira de Santana, nós temos 50% de ocupação nos leitos de UTI, 9 dos 18 estão ocupados neste momento e em torno de 22% de ocupação nos nossos leitos de atendimento clínico. Significa que nós teremos vagas em quantidade suficiente, se for necessária, a ocupação ainda maior desse número de leitos. Também, fator importante nessa decisão é o da nossa, da inauguração do hospital, da abertura do anexo do hospital Clérison Andrade. Então, o governador do estado aqui esteve, eu não pude acompanhá-lo, ampliou-se aqui em Feira de Santana de 40, de 10 para 50 leitos. Aliás, era uma questão que nós repetíamos sempre, que de pouco adiantava abrir 40 leitos de UTI, fechando-se a UTI já existente no hospital Clérison Andrade. Então, nós teríamos, em vez de 40 novos leitos, 30. O governo do estado decidiu, decidiu de forma correta, manter os 10 leitos já existentes no hospital Clérison Andrade e no anexo agora foram abertos mais 40 leitos. O nível de ocupação desses leitos, dos 40 leitos abertos recentemente, na última quarta-feira, está em torno de 5 a 10 leitos. Não temos a informação atualizada ainda agora. Mas significa que nós ampliamos significativamente a quantidade de leitos de UTI, portanto, aumentamos a segurança médica, que seria e foi aquele ponto mais importante que nós decidimos pela restrição do funcionamento a semana passada. Portanto, essas situações, já tendo tido uma mudança importante, nos cabe entender que, mudada a situação existente há 15 dias atrás, nos cabe a mudança de nossa posição aqui hoje também. Ainda a semana passada, junto com o governo do estado, nós autorizamos a inclusão de Feira de Santana também no toque de recolher. E aqui em Feira funcionou até ontem. Nós não pedimos a renovação desse decreto estadual. No entanto, as informações que nós temos, imobilização social dadas pelas empresas, Oi, Tim, claro, todas essas empresas vivo que nos fornecem essas informações, Feira de Santana manteve em torno de 45, teve um pico de 46 e ontem, anteontem, 47, 45,6%. Então, o nível de isolamento social não teve também aumento significativo. Acreditamos que o toque de recolher nesses dias, para nós um toque de acolher, funcionou de forma adequada, principalmente no período final da noite. Não tivemos problemas maiores, na minha maneira de entender. A nossa fiscalização preventiva integrada funcionou todos esses dias, perfeitamente, inclusive com uma queda muito grande do número de novos casos que pudessem ter acontecido, uma vez que a grande maioria das pessoas, com a presença forte da Polícia Militar nas ruas, estava indo para casa mais cedo, a partir das 18 horas também. Isso foi significativo e foi positivo nesses últimos dias, da quarta-feira até o dia 19, à meia-noite, exatamente, no início dessa segunda-feira. Então, essas decisões foram tomadas com segurança, foram tomadas de forma tranquila. Volta-se ao funcionamento de unidades do comércio e outras áreas de funcionamento da nossa atividade econômica. Eu pediria ao secretário de comunicação, Edson Borges, que fizesse um detalhamento rápido também a respeito dessa questão. Bom dia, prefeito, bom dia a todos. Olha, amanhã já podem funcionar armaria e utilidades do lar, cama e mesa e tecidos, vestuário, moda e artigo esportivo, calçados e bolsas e acessórios, artigos e escritórios de papelaria, despachantes e corretoras, barbearia e salão de beleza, refrigerações e artigos de piscina, feraguaios, boxes com números par. Além disso, o shopping das 12 às 19, centro de abastecimento das 4 da manhã às 14 horas, galerias, mercado de arte popular e galpão de artes das 9 às 16 horas. O transporte coletivo funciona até às 20 horas, táxi, mototáxi e motorista de aplicativo 24 horas e delivery 24 horas. Daqui a pouco, seu prefeito, já vai estar publicado nas redes sociais da prefeitura a tabela completa. Ok? O secretário Antônio Carlos Borges Júnior também está conosco aqui, nos acompanha nesse momento. Borges Júnior estava afastado, já retorna a partir desta semana ao seu trabalho também, desejamos que ele tenha muita saúde e se recupere bem. O secretário Brito também deve retornar à parte. Mas, Borges Júnior nos acompanha aqui, porque qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de dúvida aos esclarecimentos necessários. De qualquer forma, a abertura dessas áreas implica em manter distanciamento, implica em uso de máscaras, implica em uso de álcool gel permanente, de organização, de testagens, de testagens de temperatura, que serão feitas em todas as áreas, porque voltam a funcionar, inclusive a partir de amanhã, os shoppings de feira de Santana. Então, é importante que se entenda que esse tipo de flexibilização tem como contrapartida uma organização muito forte, muito permanente, no que diz respeito a tudo que seja de segurança para todas as pessoas. Com relação aos números atuais de coronavírus, os números de ontem, no domingo, 5.893 casos confirmados, casos ativos 2.465, 2.465 são os ativos, total de pacientes recuperados 3.325, resultados negativos ontem, resultados negativos 92, total de pacientes internados 66, são números, e o total de óbitos, que é o que temos a lamentar permanentemente, 103. Neste período, do dia 6 de março até hoje, até ontem, dia 19, nós conseguimos achatar a curva de crescimento dos casos de covid-19, e o que nos permitiu nos organizarmos para que nós tivéssemos, como temos agora, as condições adequadas de internação. O número de casos de covid-19 que vão ter em feira de Santana, são proporcionais ao número de pessoas expostas em feira de Santana, 614 mil habitantes, 614 mil pessoas, do ponto de vista global, expostas, a não ser aquelas pessoas que se mantêm totalmente reclusas e afastadas de todos. Mas a incidência da epidemia é sobre o total da população, além da população flutuante que ainda chega e sai em feira de Santana. A quantidade de casos, de pessoas que se dirigem à feira para atendimento médico, e feira de Santana é uma importante referência de atendimento médico na Bahia, e isso é muito bom, são outras pessoas que, ao virem para cá, mesmo com outros tipos de problemas, acabam também podendo ampliar a faixa de transmissão de casos de coronavírus. Mas essa é, no meu entendimento, uma situação que a gente não pode evitar que aconteça. Da mesma forma como muita gente sai daqui para Salvador, muito mais gente ainda sai de outros municípios para atendimento médico em feira de Santana. Então, isso também nós estamos muito atentos, mas são ações que influenciam numa situação muito específica de feira de Santana. Por ser uma cidade de uma confluência logística imensa, feira de Santana tem que ser entendida dentro desse perfil, com uma cidade onde circulam dezenas e dezenas, centenas de caminhões, tráfego de manutenção e de abastecimento do norte e nordeste do Brasil. Por essa característica tão específica que feira de Santana tem, comparada só com São Paulo, aonde o nível de anel de contorno e de passagem é obrigatoriamente maior, feira de Santana é muito mais exposta. Mas entendendo esse tipo de situação, nós também achamos que estamos fazendo o melhor que nós podemos para manter os níveis mais baixos, tanto de casos quanto possível, quanto também os níveis mais baixos de letalidade. Eu fico à disposição de vocês para que eu possa dar outras informações a respeito dessa situação ou de outras que eu possa ser questionado. Bom dia a todos os colegas que estão participando da coletiva, eu quero reforçar que os interessados em fazer perguntas podem sinalizar aqui pelo chat do Google Meet, a gente já tem algumas pessoas interessadas aqui em fazer perguntas. Peço também que o colega seja conciso nas perguntas e respeite as duas perguntas por vez, senão a gente não consegue atender todo mundo. Para começar, o jornalista Ramurabi Dias, da Folha do Estado. Ramurabi, com você a palavra. Bom dia para você. Bom dia aos presentes na entrevista, bom dia ao prefeito, aos secretários que estão participando também. Prefeito, a pergunta é, se não existir nenhum óbice do senhor revelar, qual é o padrão de tratamento médico aos pacientes com Covid-19 que entram na rede de saúde pública de Feira de Santana, a gente fala mais especificamente do hospital de campanha, né? Qual é o tratamento médico designado a ele com relação aos medicamentos que são utilizados? E a segunda pergunta é que essa flexibilização da atividade econômica, ela chega num momento em que é disponibilizado uma nova etapa de saques do auxílio emergencial e também do FGTS emergencial, ou seja, uma nova corrida aos bancos que o senhor já comentou que ajuda a tanto a formar aglomerações e a diminuir também o impacto no comércio nessa questão da transmissibilidade do vírus. Então, as duas perguntas são essas aí, como é que o senhor avalia essa flexibilização nesse momento específico e a outra com relação ao tratamento médico aí, com relação aos medicamentos dos pacientes que entram na rede de saúde pública de Feira de Santana. Le agradeço a Murabi pelos dois questionamentos, realmente começa hoje, somente que a forma de pagamento tem sido muito diferente daqueles dias iniciais onde a Caixa Econômica e outros bancos tiveram grandes dificuldades nesse afluxo. Estaremos hoje muito atentos com relação a isso também e reitero o que disse já anteriormente, os bancos tiveram aglomerações muito maiores do que outros setores naquele período também inicial do dia 20 de abril, você me lembra bem esse dia também, mas nós estaremos acompanhando muito isso, achamos que essa injeção de recursos é boa para a cidade, é muito boa para as pessoas que vão receber esse auxílio neste momento. Muitas dessas pessoas não estão empregadas, eu acho que é necessário que assim ocorra, mas estaremos cuidadosos também para evitar aglomerações que são responsabilidade dos bancos também, mas nossa fiscalização preventiva integrada está muito atenta e nós vamos verificar a forma de condução, agora acho que o sistema bancário nesse aspecto melhorou muito a forma de pagamento também, mas vamos ficar atentos. Eu vou pedir à doutora Melissa, ela não está conosco até agora, mas ela poderá entrar para que ela possa fazer, dar uma resposta para você bem clara com relação aos tipos de medicamentos usados lá no hospital de campanha. Sei que se usa bastante antibióticos, os necessários, sei que se usa bastante dexametasonas, que são utilizados de forma muito importante para evitar inflamações, mas isso do ponto de vista de quem está internado e sob controle, porque ela baixa a imunidade também, e anticoagulantes, são os principais remédios manejados. Quando se tem alguma comorbidade, se acrescem outros. De qualquer forma, eu vou pedir que ela possa fazer de forma bem mais clara a utilização de antibióticos, tipo azitromicina e outros, a utilização de dexametasona, que é um anti-inflamatório potente, muito bem utilizado, e anticoagulantes, são os três principais remédios, medicamentos manejados. Agora, o mais forte que tem no hospital de campanha, o melhor remédio para a COVID-19 chama-se oxigênio. Oxigênio ou por intubação ou por máscara, oxigênio puro, oxigênio a 100%, que é, na realidade, o grande remédio, é o que salva vidas, são os oxigênios. Portanto, é o oxigênio. Portanto, eu vou pedir que a gente possa ser claro com você dos tipos de medicações lá utilizadas, mas, a princípio, esses estão os três mais manejados no hospital de campanha. Ok. Renata, antes de você começar, eu quero fazer um agradecimento ao Jonas, Jonas aqui, que nos ajuda a ampliar as nossas comunicações e a analise, né? Está aqui ajudando o Jonas, que são essas pessoas que são nossos intérpretes de Libras, a quem nós agradecemos muito por ampliar nossa capacidade de ser ouvido e de ser entendido. Passo agora a pergunta para Danilo Freitas, da Rádio Sociedade News FM. Bom dia, Danilo. Bom dia, Renata, prefeito, amigos que acompanham, neste momento, a política coletiva. Prefeito, eu queria que o senhor, por gentileza, atualizasse a questão do auxílio alimentação de Feira de Santana, dos cerca de 50 mil alunos da rede, quantos já receberam algum tipo de auxílio e, caso não tenham recebido, o que a prefeitura tem realizado para que isso possa ser alcançado? Nós estamos, nós não conseguimos fazer uma distribuição ainda grande. As creches, nós já conseguimos atendê-las, são 18 creches, quase todas já, as mães já receberam algum tipo de auxílio ou alimentação. Estive com o secretário de Educação na semana passada e nossas compras estão sendo feitas, as compras já estão prontas para serem entregues e nós vamos entregar mais ou menos em torno de 10 a 15 mil cestas básicas, que é o que nós conseguimos até agora com os recursos da merenda escolar. Não conseguimos ainda o desbloqueio dos 8% do Fundef, isso aí vai ser feito também, mas até o momento o que nós conseguimos é atender prioritariamente as creches, as mães e os pais de crianças em creches, foram o nosso foco inicial e algumas outras ações que nós tivemos também, principalmente em distritos. Ok, prefeito, agora outra pergunta, teremos até o próximo domingo cerca de 6 jogos aqui em Feira de Santana, começar da próxima quarta-feira com 2 jogos da Copa Nordeste, na quinta jogos do Campeonato Baiano e no final de semana ainda jogos também do Baianão, podendo chegar a 7 jogos, caso Feira de Santana também possa sediar jogos aí da Copa Nordeste na segunda fase, que ainda não está confirmado, mas a priori são 6 jogos, teremos pessoas de diversos estados, como Pernambuco, Segipe, Paraíba, claro também Salvador e nosso município. Se contar, cada delegação aí pode ter cerca de 50 pessoas, teremos um quantitativo enorme de pessoas de outros locais em Feira de Santana e um único no momento. O que a Prefeitura tem adotado de protocolo para esses jogos, visto que o município liberou equipamento municipal Joia para a realização de jogos em nossa cidade? O município liberou Feira de Santana. O Joia da Princesa tem um problema nesse momento importante, que é uma disputa judicial. Isso foi avisado ao presidente da federação, eu pessoalmente falei com ele, ao Ricardo, que nós temos uma disputa judicial com relação à manutenção do gramado. Enquanto isso não for resolvido, o estádio não poderá ser utilizado. E nós estamos tentando ver se há duas empresas que estão disputando judicialmente a manutenção do piso do estádio municipal Joia da Princesa. Tanto que não está, foi liberado o município, porque tem dois estádios, um estádio do Bahia de Feira e tem outro municipal. Mas o nosso estádio Joia da Princesa só será liberado se nós conseguirmos superar esse problema de ordem judicial. Quanto à vinda de pessoas, os cuidados que vão ter que ser tomados serão todos aqueles necessários para a testagem que tem que ser feita previamente e a identificação de pessoas que possam ter, tanto em atletas como em delegações, as pessoas que possam ter algum tipo dessa doença. Dos lugares que você está falando, existem a presença de coronavírus em todas, portanto os cuidados que vão ser tomados e serão tomados serão muito grandes, principalmente para atletas, uma vez que não vai ser permitido a presença de público nessas áreas. Obrigado, prefeito. Passa a palavra agora para o jornalista Augusto Ferreira, do blog O Protagonista. Bom dia, Augusto. Bom dia, Renata. Bom dia, prefeito. Bom dia a todos. Prefeito, nesse primeiro momento, bares e restaurantes estarão incluídos nessa flexibilização? Não, não. Bares e restaurantes não estão incluídos nessa primeira fase, não. Existe uma previsão para isso, prefeito? Estaremos discutindo essa semana alguns protocolos específicos para essas áreas, como também estaremos discutindo com o pessoal de academias. E nós estaremos revendo também alguns parques públicos em Feira de Santana no seu funcionamento. Mas essa área que você colocou é uma área que nós temos interesse em discutir esses protocolos, mas não integram a liberalização deste momento. Ok. Outra pergunta é sobre aulas da rede municipal. O senhor não tocou nesse assunto aí agora, mas provavelmente vai sair, vai estar no edital. Mas o senhor pode adiantar em relação a aulas na rede municipal, o que é que está previsto? Augusto, você está tocando no ponto que mais me incomoda pessoalmente, porque nós não temos ainda uma solução boa, uma solução razoável no país inteiro. Estamos em contato permanente com a Secretaria de Educação do Estado, com a Secretaria de Salvador, com Bruno Barral. Estamos ligados com o pessoal lá em São Paulo para poder a gente ver uma alternativa que seja, no meu entendimento, a melhor alternativa para evitar um apagão da educação das pessoas que este ano, as crianças das primeiras letras não abriram o livro, não começou. As crianças que já estão no sétimo, oitavo ano, no nono, do fundamental, que irão para o ensino médio, não começaram a estudar. Então, essa geração deste ano pode ter um impacto negativo, talvez, no meu entendimento, o maior prejuízo que essa epidemia possa causar, além das mortes, além da doença, é um apagão gravíssimo na educação. E nós não temos ainda uma boa alternativa para isso. Ensino à distância tem limites para nós ainda importantes. Reabertura com uma quantidade menor de alunos, talvez seja possível. Qual é a prioridade que nós vamos dar? O retreinamento dos nossos professores, o pessoal da nossa universidade está reciclando todo mundo. Mas quando é que isso vai acontecer? Eu estou muito angustiado. Se tiver uma solução que seja uma solução razoável, boa, está certo? Essa solução será implementada. Não vi ainda também alternativas na rede privada, porque se tivermos uma alternativa que seja adequada, minimamente adequada, esse passo nós seguiremos. É um momento, eu me angustia muito isso dizer, porque eu, Prefeitura de Feira, aonde eu leio, eu estou tentando conseguir algum amparo para poder seguir, mas não conseguir. Essa é uma área que me incomoda muito por falta de alternativa. Eu não tenho uma boa alternativa, nem me foi apresentado. Falo isso como prefeito, falo como, eu sou pai também, eu sei que muita gente tem seus filhos. E na educação pública, principalmente, isso me deixa muito angustiante. Obrigada. Obrigada, Augusto, pela participação. Quero só avisar a quem tem interesse ainda em fazer alguma pergunta para mandar aqui para a gente pelo chat. Vou fazer a pergunta do colega Denivaldo Costa, da Rádio Subaé, do site Portal Cidade Góspel, que ele não está tendo como entrar agora no momento. E ele mandou a pergunta aqui para mim pelo WhatsApp. Prefeito, qual a sua avaliação do toque de recolher em Feira de Santana? A Prefeitura dispõe dos dados da telefonia móvel para saber os resultados desta ação nos bairros e distritos? Nós estamos fazendo exatamente essa avaliação agora, porque esses dados que nos chegam são dados referentes ao dia 18. Portanto, aqui, 46,2%, aqui em Feira. Salvador, 46,7%, a diferença é muito pequena. E a nível médio do Estado, 51,4%. Esse nível médio do Estado representa pouco do ponto de vista de avaliação, porque tem muitos lugares que não têm antenas suficientes para poder ser feita uma medida. Mas amanhã, espero que nós façamos uma avaliação, mas avalio, de toda sorte, como muito positiva a ação que foi tomada em Feira de Santana nos últimos dias, porque mostrou que as pessoas podem recolher-se em casa mais cedo, portanto é um toque de acolher, é um toque de ir para casa para poder as pessoas ficarem mais próximas. E as pessoas costumam ter esse apelo, quando você bota a polícia do lado, é um apelo forma, é um grande apelo. As pessoas obedecem com uma facilidade enorme. A gente faz, vai para a televisão e pede. Parece que entra num vidro e sai pelo outro. Vai pelo rádio e fala. As emissoras de rádio e televisão pedem, mas na hora que você tem uma ação mais forte, uma ação que as pessoas pelo menos entendem, compreendem como é que funciona, isso aí funciona de uma forma muito mais eficaz e eficiente do que um simples pedido de por favor, fique em casa. Eu acho que foi um... Nós tivemos uma experiência, que há muitos anos, Feira de Santana não tem, mas de qualquer forma eu entendi que isso tem um prazo. Eu não pedi a renovação do toque a partir de hoje. Tem mais uma pergunta do jornalista Denivaldo Costa. A comunidade nas redes sociais optou que o toque de recolher deveria ser nos distritos nos finais de semana. A sua equipe concorda com essa opinião? Concorda, sim. Nós temos o limite da quantidade de policiais, o limite da quantidade da nossa equipe. Estivemos em São José e Maria Quitéria, estivemos em Humildes, nos maiores distritos também, mas reconheço, sim, que a gente não teve braço suficiente para poder chegar mais próximo nos distritos. E entendo que nos distritos também, nos lugares que eu ouvi, o Justiniano França me deu a informação sobre o Bonfim, de um nível de aceitação até razoável naquele distrito. De qualquer forma, é importante entender essa cidade como uma cidade que tem zona rural e zona urbana e nós estamos fazendo o máximo que a gente pode. O que a gente quer é pedir às pessoas que evitem aglomeração. O mais que puder, evite transmitir doença para a sua casa. Passa agora a palavra para o jornalista Carlos Augusto, do Jornal Grande Bahia. Bom dia, Carlos. Saudações, Renata. Obrigada, prefeito Colbert Martins Filho, equipe de governo. Eu quero reiterar a minha solidariedade às pessoas que estão convalescendo da Covid-19, às pessoas que perdendo seus entes e a todos os brasileiros que passam por restrição orçamentária neste momento. Prefeito, eu lhe questiono sobre o seguinte. Nesse final de semana, no dia 18, o Correio publicou a matéria colocando o Feira de Santana como centro distribuidor da Covid-19. Como é que o senhor analisa esta reportagem do jornal Correio? Não sei se o senhor chegou a ter acesso a ela, mas ela teve uma ampla repercussão no final de semana. Eu também gostaria de saber o seguinte, com relação à redução das restrições das atividades comerciais, a retomada das atividades comerciais, com base em que aspectos a sua administração resolveu distensionar as medidas? Vou começar pela segunda, exatamente como conversamos aqui três semanas atrás, com relação à quantidade de leitos existentes de UTI. Esse é um critério, inclusive, deve ser o critério utilizado em Salvador também. Então, nós, neste momento, decidimos, já que abrimos mais oito leitos, de dez para dezoito, no nosso hospital de campanha, e o hospital Cléristo Andrade abriu mais quarenta leitos. Então, nós temos hoje em torno de sessenta e oito leitos de UTI que não tínhamos há quinze dias atrás. Essa foi a razão específica por termos uma decisão tomada com base na falta de leitos e hoje essa situação muda. Em razão disso, nós estamos também mudando essa nossa decisão. Parece que Salvador também está encaminhando-se numa linha dessa. Nós temos hoje mais de sessenta por cento de disponibilidade de leitos em Feira de Santana. E também, com relação ao Correio, eu li, eu li a reportagem, uma reportagem baseada em informações do consórcio nordeste também, feita pela repórter Thais Borges. E é importante que os dados da CESAB, dia 17, foi exatamente um dia antes, mostram que Feira de Santana está em, no lugar, 234 no crescimento médio de casos no estado da Bahia. Nós estamos num nível, nós estamos num nível bem, no meu entendimento, bem adequado para o trabalho que nós estamos fazendo. E também é importante que a gente possa mostrar que, do ponto de vista de letalidade, Feira de Santana tem 1,65 por cento de abril até julho, agora até o dia 18. Salvador tem 3,27 por cento. Salvador é muito maior do que Feira, evidentemente, também, mas tem bastante mais casos. A média da Bahia, 2,31 por cento. Feira tem 1,65. A região nordeste como um todo, 3,65. Feira de Santana tem 1,65 de letalidade. Significa que nós temos uma doença grave, mas aqui em Feira, ela está sendo enfrentada de uma forma muito tranquila e muito competente. O que a reportagem mostra é que Feira de Santana é uma cidade logística. Por aqui passam centenas, centenas de caminhões todos os dias, porque é preciso passar por aqui. 80 a 85 por cento de todo o tráfego de transporte de carga do Brasil passam por Feira de Santana. Ônibus, nós temos aqui alguns ônibus permanentes que saem de São Paulo e vêm para cá todos os dias e param nesses pontos de apoio. Isso não foi interrompido em nenhum momento. Então, a característica de Feira é uma característica interregional extremamente forte, continua sendo, e é impossível que essa cidade mude esse perfil de uma hora para outra. Quantidade de atenção médica, o nível de atenção médica em Feira é muito bom. Depois de Salvador, Feira de Santana é um grande centro de atenção médica. Muitas pessoas se dirigem à nossa cidade por isso e, evidentemente, essas pessoas podem ter problemas. Mas, em razão de tudo isso, nós entendemos o aumento de casos na nossa cidade, mas entendemos também que a vida de Feira de Santana, porque o jornal Corrida Bahia em nenhum momento atribuiu à cidade esse aumento. Mostra a circunstância logística que Feira de Santana se encontra. E nós entendemos que fizemos o que foi possível fazer para termos esses resultados até agora. Carlos Augusto, você tem mais alguma pergunta? Renata, eu agradeço a sua pessoa e ao prefeito e eu concluo a minha participação neste programa. Le agradeço. Obrigada, Carlos, pela participação. Bom dia, boa semana para você. Passa agora a palavra para o Acordo da Cidade. Bom dia, prefeito. Bom dia a todos. A nossa pergunta é como ficará a frota do transporte público nesse período de flexibilização? Haverá aumento? O secretário de transporte em trânsito em Feira, o secretário Saulo, nesse momento também, por nossa solicitação, está negociando com as empresas uma ampliação da frota de transporte público em horários de pico, principalmente. Tanto de ônibus como do serviço de transporte complementar. É importante que a gente lembre que Feira tem um serviço de transporte complementar nos distritos de grande alcance também. E às vezes a gente não lembra dele. Então nós precisamos ampliar também as ofertas de vans. O que nesse momento nos dificulta é que existe em vigor uma medida provisória que foi prorrogada, que permite uma negociação entre os sindicatos e as empresas de ônibus e que por isso permite que pessoas possam ser afastadas ou receberem um salário a menor enquanto durar este período dessa medida provisória e a complementação do salário é feita pelo governo federal. Isso permitiu que as empresas reduzissem a 50% a oferta dos seus coletivos em todo o Brasil, inclusive em Feira de Santana. Então vai se tratar sim de uma negociação para ver o que é possível ser feito. Mas o que mais dificulta é uma relação entre o sindicato e as empresas baseadas numa medida provisória em vigor que foi prorrogada agora e que permite que esse tipo de ajuste possa ter sido realizado entre eles. Nós vamos verificar o que é possível fazer, mas eu já pedi um escalonamento de abertura e de fechamento de atividades para também nos permitirmos que a gente comece escalonadamente com as pessoas que mais precisam sair mais cedo em várias atividades e também com o encerramento das atividades de forma gradual para não acumularmos tudo num momento só. Andréia, você tem mais alguma pergunta? Somente essa pergunta mesmo, Renata. Muito obrigada. Obrigada a você pela participação. Ótima semana. Passa a palavra para o jornalista Jânio Rego. Bom dia, Jânio. Bom dia, bom dia. Bom dia, prefeito. Bom dia, Edson Borges. Bom dia, meus colegas. O deputado federal Zé Neto, que representa o governo do estado aqui em Feira, pelo menos é o entendimento geral, gravou um vídeo de fronte ao hospital de campanha da prefeitura, do governo municipal, cobrando recursos que ele teria enviado através do Congresso Nacional para que o município usasse no combate ao Covid. O que foram feitos desses recursos? É isso que eu queria saber e se eles já estão com a prefeitura, já estão no município e o que serão feitos com esses recursos ou o que foram feitos com esses recursos. Muito obrigado. Agradeço a você, Jânio, a pergunta. Nós vamos, sim, fazer uma prestação de contas muito forte, muito tranquila, muito aberta, muito transparente, até porque é nosso dever poder fazê-lo também. Então, nós estamos aqui com os recursos que já chegaram, já chegaram, sim, os recursos que vieram da Câmara Federal. Já aplicamos até hoje próximo de R$ 17.497.386,18 dos recursos que também foram mandados. Temos vencimentos hoje, vários vencimentos hoje também, de compromissos que dizem respeito às ações que nós estamos fazendo, gastando não só no hospital de campanha, mas em todas as áreas, todas as áreas da Covid. E o deputado Zé Neto, tanto quanto o deputado federal, ele é como eu fui, e eu sei o que é mandar recursos para a feira. Tomara que ele mande o que eu mandei, porque eu já mandei muito mais recursos do que ele. Ele está no primeiro ano, mas ele ainda tem tempo de se recuperar. Eu já mandei muito mais recursos para a cidade e sempre cobrei da cidade as informações, que são repassadas diretamente ao Tribunal de Contas da União, até porque o recurso é público, vai ser prestado contas ao Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas dos Municípios. Mas eu acho que uma situação dessa é apenas para sugerir algum tipo de situação que não acontece em Feira de Santana, que é você receber recursos e não aplicar. Aqui a gente aplica exatamente aonde vieram as suas destinações. Isso com todos. Tanto com a parte que vem do próprio Ministério, quanto as emendas parlamentares, que nós respeitamos todas, até porque eu sei o que é o valor de uma emenda parlamentar. Mas, de qualquer forma, imagino que com a proximidade do mês de novembro, o deputado pode querer fazer outros tipos de lação. Eu não faço. Eu faço exatamente o quê? Tratar das pessoas, buscar nesse momento a verdadeira aplicação dos bons recursos, que são aqueles que são aplicados para poder salvar vidas. Eu fico muito alegre que o hospital, o novo hospital tenha sido aberto. Infelizmente, está certo. Teve um bocado de notícia desencontrada, desinformada, mas o governador mandou esse povo todo ficar quieto, com a boca calada, veio aqui e resolveu no dia certo. É bom sinal. Boca fechada, às vezes, é muito bom também. Jânio, você tem mais alguma pergunta? É, somente para deixar mais claro, deixar mais clara a resposta de Colbert, do prefeito, quando ele fala em ilações e a proximidade de novembro. eu queria que ele deixasse mais clara essa insinuação, se for o caso, ou o que é que está acontecendo também, eu deixo nessa mesma pergunta, o que é que está acontecendo na visão do prefeito com relação a essas palavras, a esses vídeos, a essas acusações, a esses pedidos de transparência, e a relação dele institucional com o governo da Bahia. É uma, eu vou ser bem claro com você, em novembro, provavelmente, ocorrerão eleições, deve ser exatamente por isso. Agora, é importante que a gente tenha o cuidado como eu tenho, e as relações institucionais permanentes permanecem, sem nenhuma dúvida, é dever do deputado pedir exatamente que essa transparência seja feita, e será feita também com mais absoluta tranquilidade. Mas, de qualquer forma, eu não espero contaminação desse negócio, desse momento de tratamento do Covid com as eleições. Eu não faço isso. Essas coisas têm que ser absolutamente separadas. Obrigada, Jânio, pela participação. Vou fazer agora a pergunta do jornalista Rafael Velami, da Rádio Globo, que não teve como participar aqui via Google Meet, mas está acompanhando a coletiva. Prefeito, a Sociedade Brasileira de Infectologia afirmou que a hidroxicloroquina não tem efeito e deve ser abandonada no tratamento da Covid. A Sociedade Brasileira de Infectologia, inclusive, orientou que os agentes públicos reavaliem suas orientações de tratamento, não gastando dinheiro público em tratamento que são comprovadamente ineficazes, que podem causar efeitos colaterais. A Prefeitura solicitou essa medicação por quê? A Prefeitura solicitou porque existe disponibilidade no Ministério da Saúde e também no que diz respeito à Secretaria Estadual de Saúde. Não compramos esse medicamento. E a disposição, a disponibilidade pode ser utilizada se o médico assim entender. É possível que ele entenda. E a Sociedade de Infectologia fala de serviço público, mas quando você fala de médico, está falando de todos os médicos, tanto dos serviços públicos como conveniados ou privados. Então, se o médico entende que é possível ele medicar, ele tem responsabilidade e autoridade para isso. Se o paciente resolve utilizar livre e esclarecido, ele também pode utilizar. Existe uma discussão generalizada sobre essa questão, mas se existem recursos públicos aplicados, isso pode ser disponibilizado. Eu entendi que a relação médico-paciente nesse momento é a mais respeitosa que pode ter e entendo como decisão médica e decisão do paciente fazer uso ou não dessa medicação. A colega Dandara Barreto tem uma pergunta também para o prefeito. Bom dia, Dandara. Pode fazer sua pergunta. Dandara, está por aí? Agora estou. Estava aqui me mordendo com o microfone. Bom dia, prefeito. Bom dia, Renata. Eu queria saber a avaliação do prefeito com relação aos dias que Ferreira de Santana teve o toque de recolher e se existe alguma outra possibilidade, alguma possibilidade de, no fim de semana, num período mais curto, disso voltar a ser implantado para tentar conter as aglomerações, né? Existe sim, Dandara. Existe sim. Essa perspectiva existe. Eu espero avaliar durante essa semana, com toda a população também, as consequências de uma decisão que nós tomamos. É preciso que a gente avalie cada passo que a gente dá. Se for necessário, sim, até por um período, como você coloca, um período mais específico. Nós avaliamos, sim. Espero não ser necessário. Mas, se for necessário, nós estamos abertos a todas as possibilidades que evitem a aglomeração e que evitem a transmissão da doença. Qual foi a avaliação do senhor desses dias de toque de recolher? A minha avaliação foi que as pessoas obedeceram, realmente, tá certo? O final de tarde, basicamente, aqui, onde eu circulo com mais frequência, estavam muito poucas pessoas se movimentando. Acho que as pessoas entenderam qual é a forma exata. Acho que a participação da polícia foi fundamental. As barreiras policiais foram também muito necessárias. Em alguns lugares menos próximos do centro, parece que ainda aconteceram algumas movimentações. Mas eu vejo, de modo geral, a partir das 18 horas, eu acho que as pessoas se recolheram mais cedo. De qualquer forma, nós temos que avaliar que a maior parte das transmissões de coronavírus não se dá de noite. Ela se dá durante o maior período de exposição das pessoas, que é durante o dia. Então, é relativo, no meu entendimento, a influência do toque de recolher diretamente com relação à transmissibilidade. De noite, repito, a transmissão é menor. Mas, do ponto de vista pedagógico, eu acho que funcionou e funciona muito bem. Quero agradecer a Dandara pela participação, desejar ótima semana. O jornalista Ramurabi Dias tem mais uma pergunta, e ele queria fazer, Danilo Freitas também. Então, eu passo agora para o jornalista Ramurabi Dias. Ramurabi, você com a palavra. Pronto, voltando a falar com todos novamente. Prefeito, essa pergunta pega um gancho de uma informação, né? Que chegou ao país essa segunda-feira. Um lote da vacina chinesa, né? Será aplicada em São Paulo, né? Nessa fase de testes. E isso me lembrou uma fala do prefeito Assem Neto sobre a questão da possibilidade, né? De Salvador participar dessa fase de teste de vacinas contra a Covid-19. E ele chegou até a falar que foi procurado. Não revelou, né? Que parte foi essa procura, mas disse que foi procurado por laboratórios para que Salvador fizesse parte. E, voltando à realidade de Feira de Santana, né? Que já foi retratada nessa entrevista sobre essa reportagem que saiu no sábado do jornal Correio, desse impacto da cidade com relação aos casos e a transmissibilidade da Covid-19. Existe a possibilidade de Feira de Santana participar de algum desses experimentos e de alguma dessas fases? O senhor chegou a ser procurado? Há essa possibilidade de Feira de Santana participar de alguma fase de teste de vacinas contra a Covid-19 pelo perfil da cidade, em trocamento norte-nordeste, trânsito de muitas pessoas? Amorabi, eu quero agradecer. Você está me dando uma sugestão. Eu li, é o Instituto Butantan que vai coordenar essa pesquisa. Eu li também que os estados selecionados, Paraná e Rio Grande do Sul, São Paulo, pelas informações que eu tenho. Mas se você me dá uma sugestão, eu vou agradecer porque eu vou me dirigir ao Instituto Butantan em São Paulo e oferecer que se eles entenderem Feira de Santana como uma dessas áreas de teste, eu poderia nos colocar, poderíamos nos colocar à disposição. Eu acho que é positiva a sua lembrança, eu me dirigirei, através da Secretaria de Saúde, ao Instituto Butantan, nos oferecendo também como alternativas deles poderem fazer testes aqui em voluntários que assim possam querer fazê-los também. Me agradeço. Obrigada pela resposta. Obrigada, Ramorabi, pela participação. Passa agora a palavra para o jornalista Danilo Freitas, que também queria fazer mais uma pergunta. Só a fim de esclarecer, prefeito, quando o senhor falou do estádio Alberto Oliveira, a empresa atual que ganhou e judicializou contra uma outra que participava da licitação. Gostaria que o senhor deixasse isso claro e saber também se o município não tem condição de dar a mão de decisão do gramado para esse curto período. Dizer que houve uma licitação em janeiro, essa empresa ganhou, a segunda empresa existente recursou contra essa empresa que ganhou, a licitação está neste momento sem nenhum tipo de decisão judicial. O município pode, sim, mas existe uma disputa judicial a respeito da manutenção do gramado. Qualquer interferência, neste momento, pode a prefeitura ser responsabilizada por isso. Não é uma questão de ter recursos para fazer, não. É uma questão de respeitar uma discussão judicial que, neste momento, afeta o uso de um equipamento público. Portanto, já que está a nível de justiça, nós esperamos uma decisão judicial com relação ao assunto. Quero agradecer a todos pela participação na coletiva. A gente encerra agora. Uma ótima semana. E até a próxima. Quero também, a título de esclarecimento, dizer que os estabelecimentos acima de 200 metros também estão autorizados a funcionamento em dias alternados a partir de amanhã, pelos vários setores. Nós estamos avançando também nessa questão, contanto que todos eles obedeçam os cuidados necessários de distanciamento, de higienização e de quantidade de pessoas por metro quadrado. Um abraço a todos vocês. Bom dia. Muito obrigado.